Ajuda, Junk! Levanta, levanta! Levanta, 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 levanta! Nossa, primo! Ah, mano! Minha moto, véi! Amor, filma aqui, amor! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Filma aqui, filma aqui! Rápido, rápido! Pera aí, Junk, eu vou te ajudar! Ah, caiu tudo minha moto! Olha, pega o chão, pega o chão! Ajuda, ajuda, ajuda! Noooooooosssss! Ferrou! Ah, mano, que bosta, véi! E agora? Ah, coi, coi! Ah, mano, que bosta, véi! Nossa, mas também você viu a chuva que tava vindo? E agora? Nossa, vocês não tão ligados, véi! A filma que veio aqui agora, derrubou a minha moto e a mão do Diogo! Agora já é! Tudo banhando, mano! Ah, mano, que dó! Olha lá, meu retrovisor novinho, mano! Estragou a tua moto? Só um pisca, só! Nossa, porque... Cadê a chave da minha moto? Ah, mano, que desacerto, véi! Pô, aqui em Londrina, mano, tá assim agora, ó! Eu vim de manhã um soldado... Não vou nem falar a palavra, vamos! Eu vim num soldado a pé, Diogo! Trava ali pra mim, tá? Coloca ela aqui dentro pra fazer, por favor! Turou o balão ou será que só buchou? Taca o Júlio, dá o mobil vai ficar... Aí, Júlio! O balãozinho aqui! Cuidado com a tomada aqui, ó! Nossa, mano, até a placa que foi voou! Uma vez que essa placa voou... Pergunta pro Léo da Horde TV! Voou no meu braço, fi! Machucou eu até hoje! Vou até deixar esse bagulho deitar! Coloca ali, mano! Deixa eu ver se estragou! Ei, caramba, hein, mano! Ah, meu slider, mano! Olha aqui, véi! Ah, mano, amassou, mano! Ei, caramba! Ah, o manete aqui já tava assim, mano! Um pouquinho já! Aqui também, porque todo mundo sabe que, né, mano? Teve um acidentinho aí um tempo atrás... Mas meu slider era novinho! Eu acabei de colocar os dois novinho, mano! Ah, mano! Só moto caiu em cima de mim? Não foi não, né? Olha só o balão do Júlio, mano! Nossa, ele vai me matar, velho! Ah, agora deixa assim, não! A senhora vai se morrer a mais ainda, mano! Ah, mano! Que droga, louco! Estragou o meu slider, mano! Ah, meu Jesus amado! Aí o pai não aguenta, hein, mano! Ah, acho que não fez mais nada, não! Não, caiu do lado! Ainda bem que caiu do lado, já tá estragado! Se cai desse lado aqui, ó! Aí é mais slider, é mais isso aqui, é mais o tanque aqui desse lado! Puta, mano! Ó, você tem que ver o barulhão que fez! Nossa, mano! Estragou tua moto? Nossa, olha o meu tanque! Pegou um pouquinho, hein! Ó! Isso aqui já tava, né? Isso aqui já tava! Ó, olha aqui! Eu achei que a tua moto ia cair em cima da minha moto! Minha câmera vai molhar, vem! Ah, vai, aproveita! Não é bom ligar agora não, né? Esperar, porque vai que dá um curto essa birosca aí! Mas só tira daí, né, mano? Aí, Júlio da Mobil! O que aconteceu com o bagulho, mano? Eita, eu vou falar! Mano, na moral, em Londrina... Eu não sei como que é a região de vocês! Mas em Londrina, cara, você tem que sair com dois guarda-chuvas nas costas! Tem que sair com uma blusa de frio! E, mano, eu não sei por que que tá acontecendo, cara! De manhã faz sol! De tarde faz chuva! À noite faz sol! Depois... Só falta nevar agora! Calma aí! À noite faz sol! Fica louco, mano! Ó lá, até o tiozinho tá perdendo guarda-chuva lá! Do outro lado da luz! Mano, ventou muito forte mesmo, velho! Muito forte mesmo! Vamos descer lá embaixo, que eu posso e deve ter estragado mais alguma coisa lá embaixo! Entrou uma rajada aqui, ó! Até encostou já! Quer ver isso aqui, ó! Caiu primeiro isso aqui! Inteiro, mano! Esse negócio que tombou aqui do lado aqui, ó! Caiu todas as pastilhas no chão! Nossa, amor do céu! Que bagulho doido, mano! Molhei tudo o meu pé! Pra ajudar! Agora tem que trabalhar com o feio da pega! Olha aqui! Ah, mano! Eu odeio trabalhar com o pé molhado, velho! Vou até tirar! Ah! Não tem outro tênis aqui não, amor? Hã? Tem um outro tênis aqui? Não tem, mano! É, foda que agora a gente fica com prejuizinho, né, mano? Minha moto já tá meio isladinha! Agora cai e quebrou esse bagulho de novo! Ah, olha meu slider, mano! Novinho, velho! Novinho, mano! Olha aí, ó! Que novo isso aqui, cara! Já troquei ele uma vez! Mas tá vendo a importância do slider, mano? Nossa, se eu não tivesse slider, já tinha pegado o meu quadro, pega aqui, ó! Não pegou nem a tampinha no chão, ó! Só o retrovisor, um pouquinho só também! É, o cara deixou a moto aqui, vai que... Cadê ele? Ó, ó o vento que tá, mano! Vou colocar a câmera pra fora, ó! Pra vocês verem, ó! Ó, vai enchiar a câmera aí pra vocês verem, ó! Se estiver enchiando bem alta, porque tá, mano! Vocês não... Ó, não... Olha aqui! Ó! Ó as armas! Olha isso! Olha isso! Ó! O manequim... Esse manequim eu não sei como que... Ó, olha aqui! Querendo voar o balão! Ó! Mano, tá muito vento! Eu vou fechar aqui, senão eu não vou ficar capaz de derrubar a minha moto aqui de novo! Olha aí, o vento, mano! Amassou de novo a moto! De novo! Ainda bem que não é tão... Ainda bem que... Agora vamos fazer uma propaganda aqui pro... Pro Cris da própria! Aí, Cris, ó! Se não tivesse slide, ó! Tá vendo? O moto tombou... Fez o serviço, ó! Agora o que a gente faz? Ó, deixa eu explicar! Tá vendo aqui, ó! O bom da Procton? Vamos aproveitar aqui já o vídeo! Aqui! Amassou a tampinha, tá vendo? Nossa, Tiago! Eu tenho que trocar o meu slide inteiro! Agora eu vou gastar 700? Não, mano! Olha só que top! Aqui, ó! Acabou de chegar aqui o da Procton também, ó! Mano, chega muita coisa da Procton aqui, cara! Eu vendo muito Procton! Graças a Deus e a vocês, é claro, né? Cadê a pecinha da Procton? Cadê a pecinha, amor? Hã? Ixi, cara! Chega tanta coisa, ó! Tô até perto! Aqui, ó! Tá aqui! Olha aqui, ó! Ah! Que daradinha! Mano, aí, ó! Tá vendo isso aqui, ó? Olha lá, ó! Isso aqui é a tampinha daqui, ó! Então o que vai acontecer? Eu desmonto aqui com a chave Allen e troco só essa tampinha aqui, ó! R$ 79,00! Em vez de ter que trocar o slide inteiro! Filé, né? É, moleque! Peça Procton! Vale a pena! Olha aí, ó! Quem tá tocando a piscina? Hit novo! Tá, Nélis, ó! Troquei com mina de novo Vai uma, vai um tesouro Tá aí, Dan! Até aparecer uma namorada Ah, moleque! Troquei de mina de novo Vai um atendidor Vamos baixar aqui, né, mano? Pra não dar um direito autoral Lançamento da música nova do Dan Lélis, hein, mano? Quem não assistiu vai dar a curtir com o bagulho da hora Mano, tô triste! Muito triste! Cês viram aí, né, mano? A chuva derrubou a minha moto, meu amigo! Não só uma, mas duas motos! Parece que também teve um prejuizinho! Hã? Um pouquinho, né? Caramba, mano! E minha moto vai lá pra ser pesada Pra derrubar a trutal Mas igual eu falei, né, mano? Se eu não tivesse slide Poderia ser bem pior, né, mano? Mas já vou desentortar aqui, ó Já vou reapertar aqui, ó O retrovisor, mano Pra não dar B, ó E já vou aproveitar também Já vou ajeitar essas coisinhas Que tinha que ajeitar aqui também Aqui também pegou um pouquinho, mano Ah, esse bagulho é foda, hein, mano? A moto quando cai Tá uma raiva! Uma merda! Hã? Desgrava! Bom, galera Desci a moto lá na oficina Pra mim dar uma ajeitadinha E aí, agora que tá aquilo Que eu comecei pra vocês no final Cês viram o temporal que tava? A chuva que tava? O vento que tava? Agora olha Olha isso, meu amigo! Olha isso aqui! Olha o sol na minha... Olha aqui! Hã? Dá pra entender? Não dá pra entender! Eu não consigo entender Londrina Eu não consigo Mano, olha o sol que tá agora, mano Olha ali! Ah, mano Tá de brincadeira comigo Tá? Tá de brincadeira comigo Bom, mano Cês viram que não é miguel meu, né? Cês viram que não é nada proposital aqui Não é zoeira Aqui em Londrina é assim Chove pra chuva Quando é de noite tá sol Quando é sol tá fazendo lua E, mano, é esquisito o tempo aqui onde eu moro, tá ligado? Então vamos aproveitar esse vídeo, né, mano? E falar aqui Agora, mano, a gente tá representando A loja física aqui Da marca Renato Garcia, mano Beleza? Todo mundo já conhece, né, mano? É o Renatinho que faz os drifts, os R50Z Então o que que acontece? Pra você que é de fora, de outra região Não compensa, né, mano? É... Vim aqui de carro Pra buscar essas coisas assim Mas pro pessoal que é de Londrina e região Facilita muito a vida Se tiver um lugar físico Que no caso, né, mano E o Renato conversou Que vai ser aqui na loja, tá ligado? Então O que que acontece? Dá uma diferencinha É... Do... Né, do site dele É um pouquinho mais caro aqui Mas em compensação Fica mais barato Você vir buscar aqui Do que você pedir pelos correios, tá ligado? Com quem é de bem pertinho mesmo Compensa vir pegar aqui, tá ligado? Fica um pouco mais barato E tá pronta entrega, tá ligado? Tem na mão aqui Se quiser comprar duas, três, quatro, cinco Com um boné junto Não tem frete, tá ligado? Então fica mais viável Então é isso aí, ó Tem boné Tem camisa Todos os tamanhos Todas as cores que ele tem, né Mas o Wigan é preto e branco por enquanto O boné são, se eu não me engano Quatro modelos Que é camuflado Camuflado com vermelho E o Renato É isso São três Três modelos Beleza? Então se alguém tiver interesse de comprar Tá aqui na loja física, beleza? O endereço A descrição O telefone Tá tudo aí na descrição E claro, né, mano Não pode parar de chegar Peças próprias Aqui pra mim Como eu falei pra vocês Mas, mano Tá aqui também Uma coisa bem legal que chegou Que eu não tenho certeza Quando que esse vídeo vai sair Se vai sair primeiro que esse Ou depois que esse Mas, mano Eu cheguei Uma encomenda pra mim nervosa Agora a grande pergunta Que não quer calar aqui É... Antigamente me pediam muito mais Hoje parou porque Eu também não tive mais interesse De fazer e tal E aí você começa o YouTube Para com o YouTube Volta de novo Mas graças a Deus Agora voltamos muito bem Entregado? A gente tá firme Já abatemos aí A meta de 700 mil seguidores Graças a vocês Então se você ainda Não é inscrito Nesse canal, meu amigo Se inscreve aí Porque logo, logo Vamos falar uma coisa Que não era nem Pra eu estar falando, hein Spoilerzinho Mas, mano Tá vindo novidade aí no canal Que vai ser as minhas camisas Os meus bonés Vai sair pulseira Com o meu nome Ah, a gente vai fazer Uma porção A gente vai mesclar Um pouco isso daí Além de adesivo E essas coisas assim, né, mano O site Que, meu Parece que tá movida a lenha Que já era pra ter saído Eu já até comentei Mas não ficou pronto ainda A venda de motos Beleza? Venda de motos Como assim, Thiago? Venda de motos É isso mesmo Se você tem uma moto Beleza? Se você quer vender essa moto Ah, a minha moto tá aqui em casa Eu não consigo vender a moto Me traz aqui na loja Certo? A gente tem todo esse espaço aqui Aí a gente fez um site Que dentro do site Tem uma plataforma Escrita assim Compre sua moto Ali vai estar a foto Da sua moto Descrição Valor Tudo bonitinho Então Não tem perigo Fica coberto certinho Então, mano Traz a sua moto em consignação Que eu vendo ela pra você Beleza? A da loja aqui também Muita gente me pede Camisa da loja Porque a logo agora Ficou bem Bem bacaninha Então vai ter Camisas da loja pra vender E se alguém Atingir uma meta de compra aqui Na compra também Vai ganhar uma camisa dessa Beleza? Então, mano O vídeo é esse, tá ligado? Não era nem pra gente Ter feito esse vídeo Na verdade Minha moto acabou caindo Ali na chuva Como vocês viram E agora já Tá sol de novo, mano É muito doido aqui Mas se você gostou desse vídeo Deixa aqui seu like Se inscreve E comenta, mano Se você já acha legal E eu tô trazendo já Camisa, boné E essas coisas aí do canal Com a marca Thiago Reis Aí, fechou? Tamo junto Valeu É nóis E... Galera, o bom de Londrina É isso aqui, ó Que você molha o tênis E depois você já pode Poupa secar Eita coisa boa Tchau, tchau Tchau